Oi, pessoal! Então, nessa semana, além da atividade que a gente vai ter, a gente tem a correção da atividade da semana do dia 10 a 14 do 5, tá bom? Então, vamos lá. A gente estudou Revolução Francesa, é um segundo momento, onde a gente tem a divisão em dois grupos políticos, né, que depois, posteriormente, vai ficar conhecido como esquerda e direita, como a gente conhece até agora no nosso tempo, tá bom? Então, lembrando, reforçando isso, tá? É pra vocês copiarem o resumo no caderno, tá bom? Eu quero que vocês pratiquem a escrita de vocês e também, lembrando, viu uma palavra que não conhece o significado? Procura no dicionário, pesquisa na internet, isso é um guia de estudo pra vocês, pra vocês estarem estudando em casa, tá bom? Então, façam isso que a professora tá orientando, tá? Então, a gente viu esses três momentos, né, que foi logo após a entrada na Bastilha, enfim, a Revolução vai tomando seus rumos, a destituição e aí a morte dos 16, enfim, vai levar tudo a configurar, então, a primeira Constituição, né, que vai estabelecer a monarquia constitucional. Após, então, eu voto, depois a gente vai ter as leis que vai começar a ficar, a burguesia começa a tomar parte do processo político e com isso a gente vai ter um maior fechamento para os ideais do povo, né? A burguesia se afasta do terceiro estado. Enfim, a gente teve esses vários momentos até que a Convenção Nacional, até chegar o Diretório e, por fim, o golpe do 18 Brumário do Napoleão Bonaparte. Então, a gente foi, analisamos, estudamos esses momentos que vão findar, vão acabar, então, com o golpe do 18 Brumário do Napoleão Bonaparte, então, instituindo, acabando com o Diretório, instituindo, então, consulado, tá bom? Terminando o período revolucionário. Aí, a professora colocou aqui a participação das mulheres na Revolução para a gente compreender um pouco como existe essa desigualdade entre homens, entre mulheres na política, como isso ainda se faz presente. Então, a gente vai lá na França para compreender esse processo histórico, então, que acontece hoje, por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma pouca participação política ainda das mulheres no Brasil, tá bom? E aí tem essas questões. Um, um é uma dissertativa, então, quais grupos políticos surgiram após a Assembleia Nacional Constituinte? Que classes sociais eles representavam? Então, esses grupos surgiram, eram os girondinos, da região Gironda, sul da França, representava a alta burguesia, e os jacobinos, nome ligado ao Convento de Frades Jacobinos, representava a baixa burguesia e as classes populares, são culotas, tá bom? E o Pântano, partido de burgueses, sem posição ainda política definida. A 2, era para marcar a correta, em que período a Revolução Francesa começou-se a usar as expressões esquerda e direita, que permanecem até hoje na política. Então, foi a B, Convenção Nacional, tá bom? A 3, no período que se chamou Convenção Nacional, quando os jacobinos estavam no poder, que medidas tomaram? A privatização da saúde, urbanização de Paris, é a C, gente, que foi aprovada uma nova Constituição, enfatizando o voto universal, a democratização, e não foi o 18 Brumado, tá? A 4, também é uma questão alternativa, marcar a correta sobre a Convenção Montanheza. Então, é a C, quando os jacobinos prenderam os líderes girondinos, tá bom? A 5, vai ser quem foi Napoleão, e qual a sua relação com o período conhecido como Diretório. A gente vai ter o que, então? O Napoleão, ele vai ser um general do exército, e que vai dar o golpe de poder nos membros do Diretório, para garantir a sua subida, a sua ascensão, da alta burguesia ao poder, por meio do golpe, né? E o Diretório vai ser substituído por um consulado, onde Napoleão vai ditar as regras. Então, ele passa a comandar, a redigir o poder ali dentro da França, tá bom? Vai ser o período conhecido como a Era Napoleônica. E a 6, é para ler essa afirmação e responder com suas palavras. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão incluía as mulheres? Aí eu quero a opinião sua, tá? Então, não. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não incluía as mulheres. Por isso, era uma declaração desigual, pois não tinha igualdade de direitos políticos entre homens e mulheres. E como vimos, Olympe de Gouge requestionava essa declaração, e assim, então, ela vai escrever a declaração para as mulheres e cidadãs, mostrando, então, essa desigualdade que havia entre homens e mulheres já constituída ali na Declaração dos Homens e do Cidadão proclamada com a Revolução Francesa. Tá bom, pessoal? É isso aí. Mais uma semana juntos. Força nos estudos, tá bom? Se cuidem, qualquer dúvida, mandem mensagem para a professora. Saudades. Beijos. Até mais.